Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aker e galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarro, mais pra ter vocês comigo. Galera, vamos pra Jogatina, porque hoje tem guerra importante. Galera, eu já vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar podendo de todo o conteúdo que eu sempre trago. E vou te dizer o seguinte, cara, dá uma passada lá nesse site aqui, isso aqui é o meu site, a minha plataforma, onde eu vou disponibilizar vários cursos para vocês. Tem esse curso de programação, pra quem não sabe, sou doutor em ciência da computação, sou professor na Universidade Federal, e eu tenho esse site aqui, onde eu disponibilizei o meu curso de programação. Por enquanto, as matrículas estão fechadas, tá? Mas lá tem uma lista de espera, você pode se inscrever e ser o primeiro a ser avisado, assim que elas abrirem. Então, se você tem interesse nessa carreira, cara, dá uma olhada lá, que tá bem legal, tá? E além do mais, eu também vou deixar, tanto no site lá, existe, e vou deixar aqui na descrição também, o link pro meu canal de programação, onde você vai já ter acesso a diverso, muito conteúdo mesmo, sobre programação, lá eu posto basicamente semanalmente. E esse conteúdo é gratuito, galera, então aproveita lá, beleza? É o seguinte, galera, tá chegando a hora de declarar nossa guerra, tá? A França, a gente tá com quase o máximo, a gente tá com o máximo de relação com eles, por quê? Porque do nada ele resolveu, assim, me amar. Não sei. Não sei. Uma coisa aconteceu ali, não entendi o que foi, mas tá ótimo. Deixa esses caras indo pra cá, a gente tá recuperando o trinqueiraiado aqui. Ok. É o seguinte, você dá a Tati. Tá real. Eu entendi. Você dá a Tati. Eu não sei qual Free Company é. Vamos mudar esse nome aqui? Free Company. Vou chamar a outra de Main, na real. Você. Main. Tá isso, tá ok. Então você dá Free Company, Main. E você Free Company, Main. Agora sim. Agora, beleza, ok. Agora todo mundo tá andando correto ali. Vou esperar o tempo passar aqui um pouquinho. A gente tá fabricando guerras, fazendo um monte de trinqueira. Poderia pegar dinheiro de você, deixa eu ver. Ah, não vai pra olhar. Oh no! Meu advisor. O cara, obviamente, Moral of Arms. Ah, eu adoraria ter outro Moral of Arms nesse momento. Deixa eu chutar esse cara e ir embora. E vamos utilizar o cara da disciplina, por enquanto. Que tá tudo errado, né? Cultura errada. Tipo, tudo errado. Meu Deus do céu. E com 64 cartas pra gente contratar. Tudo bem. E 4 cartas mensais. Meu Deus do céu. Tudo bem. Prezorilis. Quanto de disciplina que a gente tem em relação aos nossos inimigos. Vamos dar uma olhada. Não naval quality. Não, 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 não. Eu quero ver army quality. Or enemies, não. Rivals. Moral of Arms. A tela tá com menos 0,91. Então ele tem 3,6. A gente até que tem bastante moral a mais do que eles. Seria interessante também olhar Portugal. Vamos olhar. Portugal. Portugal tem 3,8. Então a gente tem uma quantidade considerável. Nápoles. Nápoles tem 3,2. Nossa, Nápoles é horrível. Certo. Então sim. A qualidade de exército, nossa, é bem melhor do que a qualidade de exército desse exército. Isso é fato. Vamos lá. Fica de olho nisso aqui. Quanto que vai em agosto de 89? Em maio. Pra você não declarar nenhuma guerra agora. Porque eu realmente preciso de você. Inclusive o Castelo tá fazendo soldados. Junho. Quero eu criar alguma coisa? Sinceramente não. Ah, uma coisa que faz tempo que eu não olho. Aqui eu estou pegando 4 do Cato. Ok. E aqui. Estou pegando quanto? 0,83. Ok. Eu não pegaria mais passando pra cá, por exemplo. 68. 68 é tipo metade disso aqui. Um pouco menos da metade. Cara, eu pegaria mais aqui. Eu acho. E fora que isso aqui... Ah, por que eu não tô fazendo isso, galera? Eu sou um animal. Tá? Pra esse cara aqui de bordô. Repara. Aqui eu vou continuar coletando, tá? Do mesmo jeito. Porque isso aqui é o meu main trade node. Então eu consigo... Eu consigo... Eu continuo coletando aqui. E aqui agora eu estou coletando 2,56 do Cato. Velho do céu. Muito melhor. Pera. What? A gente não coleta mais automaticamente do main trade node? Sei lá. Mas... Eu acho que a gente tá fazendo mais grana aqui agora, certo? Eu espero. I don't know. Não me lembro quanto que a gente tava fazendo. Eu não olhei. Tá em julho. Vamos lá. O Tratado de Paz expirou. E a gente pode, inclusive, dar tech app. Port house, etc. Quero eu fazer isso? Acho que não. Vamos declarar essa guerra aqui. Se eu for declarar ela... Pera. Preciso de um cara. Vamos chamar esse cara aqui da França. Eu deveria estar aqui, mas não está. Porque, né? Sou um animal. França viria nessa declaração de guerra aqui também. Só que essa declaração tem a Inglaterra desse lado. Então isso é um problema. E é uma das coisas que eu já vou cuidar agora. Eu vou fazer Portugal. Desistir dessa aliança com a Inglaterra aqui, né? É a melhor coisa a se fazer. Vamos declarar direto em Castela. Vou só fazer uma coisa aqui que vai ser bem importante. Eu não quero que esse cara venha mexer os patobar. Vamos poder restartar o meu tratado com o Nápoles, né? Isso é bom. É o seguinte, França. Eu vou precisar de sua ajuda agora, cara. Chega aí. Nós vamos guerrear aqui contra Cáceres. Vamos ver se é o Wargoal. De Reconcursos mesmo. Vou tentar pegar o máximo de territórios aqui pra Lyon possível. E esses caras vão vir. Vou deixar pra Portugal junto, mas... Legal. É o seguinte. Você vai direto pra lá. Você vem pra cá. Deixa eu fazer uma coisa. O que eu gostaria que a França fizesse? Eu gostaria que ela viesse pra cá, eu acho. É muito o exército que a França tem, né? Tipo, França faz o que você quiser, na real. Faz o que você quiser. Meus caras estão todos pra ser supportive, né? Espero. Sim. Acabei esquecendo de clicar aqui no coisa. A gente clica. Tô esquecendo muito disso que ela... É... Faz muito tempo que eu não jogo, então. Dá isso. Funcionar disciplina, etc, etc. Vou espalhar um pouco esses exércitos aqui. Tem que tomar muito cuidado aqui com... Com isso aqui, ó. Esse cara tá vindo pra cima de vento agora. Ah, isso é uma porcaria. Eu já saí daqui. Eu tenho certeza que ele tá vindo pra cima de mim, então. Deixa eu já sair daqui. Acho que não vai dar tempo de fazer esse ex aqui. Deixa eu voltar aqui também. Uhum. Uhum. Dia 1º você chega no dia 5. Tá. Dia 1º eu consigo fugir aqui. Aqui ele vai pegar leão, né? Não, não pegou, não. Esperado que isso aqui acontecesse. Quantos dias faltam? 5 dias. Chega lá no dia 12. Ah, não dá tempo. Dias. Chega no dia 12. Será que não vai dar tempo mesmo? Eu queria pelo menos a SID feita, né? Vamos fazer a SID. Ok. Será que se eu der Escort e correr gritando... Ainda chega no dia 12. Não valeu. Ah, vem cá. Vem cá. Entraram umas erradas comigo. Ah, você já tá espancando todo mundo ali. Vou pegar mais dois caras aqui e vim cá se eles querem o Wargoal. É importante controlar o Wargoal logo cedo na brincadeira. Ok, ok. Os caras tiveram a bunda chutada. Coitado de Portugal. Estão fazendo aquela zoeira ali embaixo. Não tem muito o que a gente possa fazer. Deixar a zoeira acontecer. Cara, eu não me lembro se eu tinha clicado aqui. Eu não cliquei não. Deu Bridge Wall sem eu clicar. Isso é ótimo, na real. Na real, isso é ótimo. Vamos tirar Portugal aqui da guerra. Rapidinho. Perdeu 20 do Catos ou um monte de autonomia. Outro coisa assim. Meu Deus do céu. Perdendo tanto dinheiro. Faz muito sentido. Ah, porque eu parei de ganhar os Wargoal Reparations desses caras. 71% e obviamente não caiu, né? Obviamente. França, eu preferiria que você fosse para outro... É, não pode ser. Não, tanto faz. Esses caras estão concentrados aqui. Então, é melhor. Vamos lá, Portugal. 71% caiu, né? Ficar aqui. A gente vira direto para lá. Agora, essa outra galera. Vamos fazer Carpet Siege aqui em cima. Certo. É isso. Portugal já pode sair da guerra. Deixa eu só tirar meus exércitos ali de cima. Vai aqui. Que porcaria. Meu Deus. Tirei meus exércitos ali de cima. E agora, vamos finalizar essa guerra aqui. Deixa eu pensar um pouquinho nesse tratado, galera. Me dá só um segundo. Isso aqui é importante. Só um segundo, tá? Beleza, galera. Eu queria ver isso aqui. Eu tenho acesso a essa província aqui de Portugal. E essa aqui vai ser importante para o que eu tenho em mente aqui. Então, vamos pegar ela. Deixa eu ver se eu pego grano o suficiente. A quantidade decente de dinheiro. Pegando isso aqui. Cara, a França fica rica, né? Mas eu pego uma boa grana. Então, vamos fazer isso e vamos dar pillage também. Esse pillage aqui, ele não traz nada para a gente. Então, só isso aqui. Ah! Importante isso. Você precisa terminar a sua aliança com a Inglaterra. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Tá ótimo. Eu não quero. Poderia tentar pegar porto também. Será? Portugal, se eu... Eu nem consigo pegar porto aqui nesse caso. Pô, a score é muito grande. Ah! Só assim tá bom. Eu não declarei guerra em cima dele, então... É, tá ótimo. E as horas, né? Eu peguei. Grana, tal. Aquilo ali. Pillage. Tá ótimo, é isso. Tchau. Obrigado, Portugal. Passar muito bem, tá? E essa província aqui agora é minha. Vou já começar a fazer ela transformar ela em core. Legal. Enquanto isso, vamos fazer os demais seeds aqui, né? Vamos fazer as demais seeds aqui. Então, você e você, por favor, venham pra cá e pra cá. Os caras estão fazendo seed ali na capital. Deixa eles fazerem. Ah, na real, você tem um pouquinho de seed aqui. Deixa eu ver. É, consigo ajudar ali um pouquinho. Então, vamos pra lá. Não tem por que a gente não fazer. Esse cara passou o negócio pra Aragão. Vai saber por quê. Eu posso fazer fora ali. Não tô afim. Sério que você vai entrar nessa? Velho, o que é errada, velho? Prensa do céu. Resolveu... Resolveu dar a win ali. É um all-win perigoso, né? Esse, França? É um all-win bem perigoso. Pior que ele venceu, cara. Desrolando um zero depois. 4.2 de moral contra 3.6. Meu Deus, moral de castelo é horrível. Pode pegar isso aqui. Definitivamente eu quero. E agora eu vou dar uma segurada pra próxima tecnologia militar, né? Realmente, a gente precisa da próxima tecnologia militar daqui a pouco. Todos vocês promoviam pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. E você ajude ali. Seja de Toledo caiu, beleza. Chega lá que dia? Primeiro de agosto. Não é uma boa ideia fazer isso. Agora que provavelmente não está zerado de moral. Tá vir gritando. Galera chegando ali na batalha. Você pode vir pra Cadiz. Exército de Castela eliminado com sucesso. Porque se a gente está brincando nessa sede aqui, né? Ah, é muito bom essas guerras onde você basicamente não gasta nada de manpower. Ah, muito bom. Uma guerra desse tamanho aqui, a gente não torrou nada de manpower. Quem tomou foi a França, mesmo assim, nem foi muito. Insano quando isso acontece. Vamos fazer aquela sede ali rapidinho. E é isso, né? E é isso. Pegando grana aqui e tal. E bem tranquilo. Fazendo grana de looting aqui. Tá ótimo, ok. Let's go. Let's go, guys. E esse tratado de paz aqui vai ser maravilhoso. Eu basicamente vou falar o seguinte. Retorne esses cores aqui. Retorne esses cores aqui. Isso aqui não vai me dar nada. Quase nada de expansão agressiva, que é maravilhoso. E daí, galera, deixa eu até escolher. Sete, oito, oito. A gente pode pegar essa província aqui pra gente, ó. Eu só entender um negócio. Vai dar doze de expansão agressiva, não é isso? É isso. Um pouquinho de overextension. É. Isso aqui é pra liberar mais um vassalo aqui, tá, galera? A gente vai liberar mais um vassalo. Basicamente pra isso. E... E fica ótimo isso aqui, na real, né? Ah, eu preciso de Vizcaya. Vizcaya é bem importante a gente pegar, porque faz parte da missão. E daí eu vou pedir grana e more reparations. É isso. Ótimo. É isso, é isso, é isso. Então, Portugal já assenta. Eu vou pegar essas coisas, mas primeiro deixa eu bater em Nápoles aqui de novo. Simplesmente porque é assim, né? Tem menos três, menos dois. Meu Deus. Deixa eu demorar um pouquinho. Velho! Para! Lá tá réu! Chega de evento ruim, velho. Porra, é essa? Dei de prestígio, ok. Preciso reclamar, né? Chega de evento ruim, aí. Quero perder. Bom, poderia ter perdido. Dei de armamento de predício, mas tudo bem. Tá com um exército bem decente ali, né? Tem ducatos por isso, velho? Não vale. Por um de mercantilismo só. Não vale, velho. Vou fazer isso porque eu não quero perder o outro. Vai valer, não vale, não. Vai ser bom porque finalmente eu vou ter acesso a tudo isso aqui, né? Deixa eu colocar no edict. Ok. Soldados reparados. Estão fazendo coisa ali. Tem Portugal sofrendo. E tem a gente fazendo essa seja. Let's go. Poderia clicar, mas não tô afim, ó. Isso aqui cai de alguma forma, né? Esse cara aqui tem cinco de seja, não tem? Tem. O cara tem um general dele no início do jogo de cinco de seja até agora, velho. Se fosse eu, no primeiro mês esse general teria morrido. Assim, tranquilo, tá? Tranquilo. Vamos ver uma coisa? Eu consigo fazer você retornar cordas? Consigo, mas custaria bem caro. Ah, mas fazer você retornar Messi é bem interessante, hein? Porque daí na próxima guerra eu não preciso lidar com isso aqui. Cara, isso aqui é muito interessante. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso aqui, galera. A gente vai fazer isso aqui com certeza. Vai fazer isso aqui com certeza. Vale muito a pena. One. Ah, 35% não vai. A gente precisa muito fazer a... Seja naquele morar lá. Vai ser ótimo, galera. Vai pagar um pouquinho de expansão agressiva, mas, assim... Realmente é um must aqui. Ah, falando nisso. Eu venho não olhando, né? O cara da Moral of Arms veio, não. Veio o National Man. Ah, não faz. A gente continua com aquele outro. Vamos lá, guys. Ah, 35%. Meu Deus. Não! Não coloca tudo aqui, não, velho. Tá zoando. O Vitor França. Venha pra cá. Não vou conseguir, provavelmente. Deixa eu até ir lá olhar. Ops. Hello there. Aqui, primeiro. Depois a gente vem pra cá, né? Não precisa... Fazer frente, ok? Que desnecessário. De Nave Transition. Why not? E, obviamente, o cara tá parado aqui. Não vai me deixar fazer aquela devida seja ali. Ah, o que significa que, provavelmente, ele não vai abrir mão dessa província, né? Certo? Exato. Ok. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Vou pensar um pouquinho aqui no que fazer. E... Eu volto no próximo episódio, tá bom? Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço lá. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.